Então galera, vou mostrar pra vocês como fazer esse aquecedor solar pra piscina. Não gasta nada de energia, né? E funciona muito bem. A única energia que vai gastar é dessa bombinha, mas vai usar de qualquer jeito, essa bombinha do filtro, né? Tô aqui com um termômetro pra mostrar. Aqui, ó. Temperatura da água, ó. 28.2. Da água que tá vindo da mangueira, ó. 42 graus. Tá circulando, sai dali de baixo, passa tudo ali nessa mangueira com o sol batendo em cima. Ó, 42 graus. 28. Então funciona muito bem, galera. Eu vou tá mostrando pra vocês aí como fazer passo a passo e o material que vai precisar usar. Então, pra fazer o aquecedor solar, foi utilizado aqui esse metalom aqui de 20 milímetros. É o que eu tinha aqui, tem 1,80 por 1,80. Só fiz a solda aqui no meio, a mangueira de uma polegada. Tô usando 50 metros de mangueira. Começo prendendo pelo meio aqui, o mais fechado possível, que fechar mais ela começa a dobrar, tá vendo? E prendendo com a abraçadeira. Agora aqui, ó. Por exemplo, eu vou puxar aqui. Prender com o joelho aqui, passar mais uma abraçadeira aqui. Assim vai indo. Aí eu vou girando isso aqui. E assim vai. Sempre bem esticadinho. Agora eu já vou prender algumas abraçadeiras pra ela não se desfazer. Aí enrolei mais um pouco já. Se você não achar esse metalom, dá pra fazer com madeira também, sarrafo. Mas ele vai apodrecer com o tempo, né? Aí assim faz uma vez só, não incomoda mais. Esse aqui não é caro não. Porque se não conseguir fazer, qualquer torneira aí vai... Até às vezes material de construção, eles fazem isso aí. Vão cobrar barato isso aí pra fazer. Eu vou deixar as medidas aqui, pra vocês querem esquecer. Vou deixar as medidas da mangueira, tudo. Do metalom na descrição do vídeo. Vou deixar o link também aí, se alguém quiser comprar isso tudo na internet. Pra montar. Então galera, tá pronto a serpentina aí. Levei em torno de duas horas pra fazer. Desde cortar os ferros, fazer a solda e... Enrolar tudo e prender com a... Com a abraçadeira. Aqui ó, como ficou por baixo. Que sobrou até essas pontas aqui. Mas eu vou deixar, porque se caso eu quiser guardar ela no inverno... Deixar encostado na parede... Aí não força a mangueira ali embaixo. Vamos lá colocar agora na piscina. Vou mostrar pra vocês como fazer a ligação aí. Galera, olha como é que fica. A piscina aqui é de 3.400 litros. Vou mostrar pra vocês como ligar aí. Pela ponta de fora da serpentina. Vai aqui uma... Um espigão de 90 graus. Ele dá certinho aqui ó. Mangueira de uma polegada e espigão de uma polegada. Já coloquei. Aqui. Onde que vai ter esse motor aqui. Essa aqui é a bomba que eu uso pra... Sim, não é aquela bombinha tradicional né. Mais barata aí. A entrada dela. Que é esse... Esse cano de cima aqui. Vou conectar aqui. Aqui no caso a gente vai usar da mangueira lá. Da serpentina. Um espigão de uma polegada. Mas um espigão reto. Aqui ele fica folgado aqui nesse negócio aqui. Então aqui é um pedaço de mangueira de... Sistema de ar de arrefecimento do carro. De radiador. Isso aí acha... Qualquer borracharia aí tem que jogar no lixo isso aqui. Só um pedacinho desse aqui que serve... Que sirva aqui na mangueira aqui. Nesse espigão. Vou colocar primeiro aqui. Vai entrar um pouco justinho. Aí. E esse aqui vem aqui. Eu só não vou colocar já. Porque eu quero ver a água sair daqui. Já... Ela tá saindo da piscina. Tá enchendo a serpentina agora com água. Que é porque ela vai sair aqui. Agora vamos deixar sair todo o ar aqui de dentro. Porque se tem água ali trancando. A água não... Não consegue depois circular com bastante volume aqui. Aí já saiu todo o ar. Agora vamos colocar aqui com essa borracha aqui que eu mostrei antes. Entra bem certinho. Pra fazer tudo isso aqui eu gastei 110 reais. Foi 80 reais da mangueira. 50 metros. Mangueira de uma polegada. 10 reais as conexões. As duas conexões ali. Uma de 90 graus e uma reta. E mais as 100 abraçadeiras né. Que foi 20 reais. Eu vou deixar o link aí tudo na internet aí. Quem não achar pra comprar. Caso não tenha a bomba. Eu vou deixar o link também. A bomba custa em torno de 180 mais ou menos. Mas geralmente a pessoa tem a bomba né. Tem a piscina aí. Já tem a bomba com filtro. Pra poder fazer a... A limpeza da água né. Esse ferro aí. É... Se não... Isso aí vai custar o que? Uns 50 reais pra fazer. Vão cobrar pra fazer isso aí. Material construção. Tornearia. É... Serralheria. Que isso é um trabalho bem simples né. Eu não gastei nada porque eu já tinha aí o mesmo soldeito. Beleza? Fica bem resistente ó. Dá pra andar em cima bem tranquilo. Não... Não tem problema. E a água fica quentinha ó. Chegado o trabalho aí. Final do dia. Só deixar ligado de manhã ali. Dá pra tomar banho até 10 horas da noite aí com a água quentinha. Então se gostarem deixa o... O like aí né galera. Curte aí. Compartilha. E se precisar de alguma coisa. Os links estão tudo aí na descrição. As medidas também. E o material que foi utilizado. Beleza? Valeu. Abraço.